Hello, Nono Ano! Good morning! How are you today? Fine! Pessoal do Nono Ano, excepcionalmente essa semana, estou postando vídeo agora por motivos de... O primeiro vídeo ficou sem áudio, tá pessoal? Era pra eu ter postado ontem, eu gravo todos os vídeos, né? No mesmo dia, que eu dou aula pra outras turmas também. E o que aconteceu? Quando eu fui ver, né? Porque eu sempre gravo e vejo os vídeos pra ver se sai o som, como que a imagem ficou. O nosso vídeo estava sem áudio. Então, como já estava tarde, não tinha mais tempo pra gravar outro. Tive que hoje pela manhã arrumar o app, arrumar o computador. Pra conseguir estar aqui gravando aula pra vocês, tá bom? Mas graças a Deus deu tudo certo. Pra vocês não ficarem sem aula essa semana, ok? Então, vamos lá começar mais uma aula de inglês, tá pessoal? Então, today is Friday, August 13. Thirteen, ok, pessoal? Thirteen, sexta-feira, treze. Ai, que medo. Pessoal, então vamos lá, vamos começar. Ops. Table of contents. O que é que nós vamos estudar, então, hoje na nossa aula? Nós vamos rever a Unity 5. E eu vou apresentar pra vocês, começar a apresentar a Unity 6, tá? O que que acontece? Eu dividi os nossos conteúdos do livro, dois por bimestre. Então, nesse terceiro bimestre, vão ser Unity 5 and Unity 6, ok? Unidade 5 e unidade 6 no primeiro bimestre. Então, pessoal, nós vamos ver e rever unidades 5 e 6, fazer os nossos exercícios do livro e também fazer alguns exercícios de revisão pra essas unidades, tá bom? Então, na aula de hoje, o que é que eu resolvi fazer? Eu montei a aula de hoje pra gente rever os conteúdos da Unity 5, que foi da aula passada, pegando as partes mais importantes e desenvolvendo exercícios, tá? Então, nós vamos ter alguns homeworks a mais sobre a unidade 5, ok? E eu vou fazer uma breve apresentação do que que nós vamos ver na unidade 6. Próxima aula, unidade 6. Aí, na próxima aula, a gente vai fazer uma revisão da unidade 6, exercícios de revisão da unidade 5 e exercícios de revisão da unidade 6 antes da nossa prova, tá bom? Semestre passado, ficaram muitos conteúdos acumulados, né? Acabaram que eu acho que foram 3 por... ficaram, assim, 4, né? No segundo bimestre, então, foi muita coisa. Por isso que nós não tivemos condição de fazer prova, porque eram muitos conteúdos pra vocês aprenderem rápido, né? Por isso que nós tivemos muitas revisões. Eu fiz duas revisões, uma de cada unidade e uma revisão geral. E vocês fizeram exercícios de revisão e não a prova, tá? Esse semestre a gente volta ao normal. Revisão, prova, simulado, tudo ok, tá bom? Então, não esqueçam, pessoal, por favor, de me enviar os homeworks. Até agora, nenhum aluno do nono ano me enviou homework. Então, é aquilo que a gente tinha combinado. Se ficar deixando pra última hora, vai ficar sem nota. Vai ser uma correria. E aí, tem que arrumar nota. E aí, chega quarto bimestre sem nota. E aí, só vai virando uma bola de neve. Então, assim, hoje o vídeo vai ser um pouquinho menor, né? Geralmente, eu faço vídeo de 40 minutos. Hoje, eu vou fazer de 30. Vamos ver se vai dar certo. Por quê? Vocês já assistem o vídeo rapidinho e já vão fazer os homeworks, tá bom? Ah, a teacher passou o homework. Vou anotar, vou dar pause e vou fazer. Pra não deixar acumular. Eu sei que é muito difícil, vocês têm outras matérias, mas nós temos que nos organizar pra fazer o homework, tá, pessoal? É muito importante, porque a nossa nota, como nossas aulas estão sendo 100% online, nossa nota vai se basear em teacher, eu assisti o vídeo, que vai contar a presença de vocês, tá? E o homework, ok? Então, let's go, class! Olha só, aqui nós temos um homework 1. Eu vou ler novamente esse texto aqui, que tá falando sobre violência doméstica. Lembra que nós lemos ele? Eu vou ler e aí eu vou explicar o que vocês vão ter que fazer. Se bem que a questão já é auto-explicativa, tá? Mas vamos releer o texto pra gente relembrar o que a gente viu lá na unidade 5, combinado? Vamos lá. Ó, various forms of violence, várias formas de violência. Então, pessoal, esse aqui é um texto que tá nos dizendo que existem várias formas de violência. Não só a violência física, mas a violência sexual, a violência psicológica, tá? E aqui ele vai falando sobre estimativas, porcentagens, quantas mulheres são agredidas verbalmente, sexualmente, fisicamente, a cada minuto, a cada ano. Então, ele nos traz dados importantes sobre estatísticas da violência contra as mulheres, tá bom? Então, é estimado que 35% de mulheres, tá? Então, nesse primeiro parágrafo, está falando que 35% das mulheres, tem alguma experiência de violência física ou sexual por parte de um parceiro ou não, tá? E aí, 70% das mulheres tem também essa experiência ao longo da vida, por um parceiro ou não, ok, pessoal? Estudos nacionais apontaram que 70% passam por alguma experiência, 70% das mulheres do mundo. Então, é muita, é muito, né? Como a gente tinha falado no vídeo anterior, estudando esse texto. 1. A woman who has been physically or sexually abused by their partner's at-is more than twice is likely to have an abortion. Almost twice is likely to experience depression and disease some erasions. 4.5 times more likely to acquire a guy V As compared to women who have not experienced partner and violence Outfrug little date is available And the great variation in whole physiological violence Is amidst study across cultures and cultures Existence in evidence shows high prevalence rates For 3% of women in the 12 in 8 European Union member States have experienced some form of physiological violence By an intimate partner in their lifetime Is amidst study of a woman who are the victims of homicide globally In 2012 Oh sorry guys Eu não estou conseguindo ver muito bem Espera aí que eu vou tentar abrir aqui no celular Aqui nessa parte está falando sobre assassinato E que quando as mulheres sofrem violência sexual dos seus parceiros As chances delas abortarem ou de haver um aborto são muito altas Aqui também vai falar pra gente sobre o HIV Vai trazer um dado importante sobre o HIV Worldwide almost 75 million Women and girls I live today were married before their 18th birthday Child marriage is more common in West and Central Africa Where over 4 in 10 girls were married before age 18 And the above 1 in the 7 were married Or in union before age 15 Child marriage often resultates in early pregnancy and social isolation Interruptes scoldings, limits the girls' opportunities And increases her risk of experienced domestic violence Outro de 120 million girls worldwide Have experienced forced the interest of the world's forced sexual Actors at some point in their lives By for the most common properties of the sexual violence against girls Are current of former husbands, partners or boyfriends Aqui pessoal está falando que Mais ou menos 750 milhões de mulheres e garotas que vivem hoje em dia I live today were married before their Que as garotas hoje em dia Elas se casam Depois dos 18 Né, geralmente Só que lá no oeste da África Quatro em cada dez garotas se casam antes dos 18 E uma em sete se casa antes dos 15 Porque ela é muito comum o casamento É... para crianças, né E aí elas acabam que engravidam cedo Perdem oportunidades Deixam a escola, vivem isoladas E isso faz com que elas corram mais risco ainda de sofrerem É algum tipo de violência, né Pelo seu parceiro ou pela família do seu parceiro Ok? Guys, então baseado nesse texto O que é que nós vamos fazer? Escrever em inglês um comentário Expondo sua opinião sobre o texto O texto que acabamos de reler Ok? Então é isso que nós vamos fazer Qualquer dúvida que vocês tiverem Sobre o texto Só me procurar Mas já é alto assim Explicativo, né Vocês vão fazer um pequeno parágrafo Um pequeno texto Expondo a opinião de vocês Sobre o que nós acabamos de ler Aqui é o grammar Da Unity 5 Modal verbs Ok? Aqui vai falar Como que nós usamos os modal verbs Em qual possibilidade, permission Ok? Os modal verbs aqui Então olha só Modal verbs are a type of auxiliar verbs Which express the mood of another verb They are used to express ideas such as Possibility, prediction, expelation, deduction and necessity Então modal verbs ele é um verbo auxiliar que ele vai expressar o outro verbo, né Que ele vai expressar antes do outro verbo E que ele pode ser usado para expressar ideias de possibilidade, prediction, speculation, deduction and necessity E aqui, pessoal, nós vamos ver algumas características de modal verbs, ok Modal verbs have the following characteristics Eles têm algumas características Number one They do not have participle or infinitive form Né, então ele não tem na forma do participle e nem infinitive forms They do not take the adding a as in the third person the singular Pessoal, então olha só O modal verb, ele é um tipo de verbo que expressam o estado de outro verbo, né Como a gente já havia dito E aí aqui nós temos algumas características Number one They do not have participle or infinitive form Eles não têm participle nem formas infinitivas Number two They do not take eating in the third person the singular Eles não levam S na terceira pessoa do singular They do not have a past form he can, he can't, she must, she must Não possuem forma no passado como os regulares é de Number four A forma negativa ocorre apenas acrescentando-se o not, ok Number five If questions are formed by inversions with the subject Can you not do you can, tá? Então interrogativas são formadas invertendo-se o modal sujeito Can you e não do you can, ok? Aqui é o que a gente viu Eu vou ter o modal verb Eu vou ter a possibility e a permission, tá? Ele vai expressar uma possibilidade ou uma permissão E aí eu tenho may May, might, must and must not Should And could, would, shall Aqui eu tenho alguns modal verbs E eles vão Eles estão aqui nas frases Vamos ler então todos, pessoal, olha só May, possibly The president may come to our offices The meeting finishes before five pm O presidente pode chegar aos nossos escritórios se a reunião terminar antes das cinco É uma possibilidade E aí eu tenho o may para permission May, I borrow your dictionary O presidente, ops, sorry Posso pegar o seu dicionário emprestado? May Aqui o verbo veio antes do sujeito Lembra aqui na question form? Olha como é que é Não you can Can you may out? Ok? E por aí vai, né? Nós temos o might Like possibility Where might you win a prize But I don't eat Que seria Poderíamos ganhar o prêmio Mas duvido que aconteça E aqui nós temos Past form Of may Aqui é o passado de may, né? Então The president said he made it come O presidente disse que poderia vir Tá? O must, pessoal Nós temos obligation Logical deduction And the fraud Hitching Obrigação Dedição lógica E uma proibição Dogs must be kept on a ledge Cães devem permanecer na coleira É uma obrigação You must be tired after a long journey Você deve estar cansado após sua longa jornada É uma dedução lógica, né? Fez uma longa jornada, deve estar cansado Estou deduzindo, mas ali na lógica And the prohibition You mustn't tell Alex It's a surprise Não deve contar ao Alex É uma surprise, ok? E aí nós temos Code Yield Shall O que é interessante? Vocês verem Todos esses modal verbs, tá? Tentarem traduzir E se não conseguirem Me pedir ajuda Mas tem várias palavras aqui Que vocês já conhecem Ok? Vocês vendo Vocês vão aprender Na prática Mas nós também fizemos Alguns exercises, ok? Eu fiz junto com vocês Então não tem assim Muito segredo É um pouquinho difícil Só no começo Mas Quando a gente for fazer revisão Que eu for passar mais atividades Com os modal verbs Aí vocês vão consultar aqui E vão ver Aqui, pessoal É o Listen and pronunciation Das muitas formas de violência Forms of violence E nós também vimos isso Na Unity 5 Terrorism Child Ability Cyberbullying Kidnapping Sexual harassment Rape Homicide Seria terrorismo Terrorismo Violência contra criança Abuso infantil Just a menos Que eu vou achar aqui E aí nós tínhamos também Cyberbullying Cyberbullying Que é o bullying praticado Na internet Kidnapping Sequestro Assédio sexual Estupro Rape Homicídio Homicídio E theft É roubo Então o que vocês vão fazer? Vocês vão escrever uma frase em inglês Sobre cada forma de violência citada acima Sobre o que vocês pensam Sobre Whatever Qualquer forma Aí eu dei um exemplo pra vocês aqui Cyberbullying Is the covardly way Some people attack others on the internet O cyberbullying é uma forma covarde Como pessoas atacam outras pessoas Usando a internet Tá? Então aqui É o homework tool De vocês dessa semana Então printem Escrevam Pausem o vídeo Pra vocês já irem fazendo Ok? Aí nós também vimos The cultural aspects Que seria Mais ou menos É Sobre Os britânicos Né? British people are mostly now Among other things Of course Bye Os britânicos são mais conhecidos Entre outras coisas Por Drink till the dusk Que é beber o chá da tarde Not yet arriving late Não chegar atrasados Isso é verdade Eles são muito pontuais Pessoal Vocês podem até ver no filme Essa história do chá da tarde Também É real Eating fish and the ships Most of the time Eles comem batatinha e peixe Na maior parte do tempo Batata frita e peixe Na maior parte do tempo Wearing bowler hats Eles usam chapéus típicos And the specific spoke expressions Ter expressões de falas Específicas Aqui pessoal É o supplement Que vai falar Sobre Como você lida Com seus medos How do you deal With your affairs E aí nós temos Heard a list With the most common problems Eis uma lista Com fobias mais comuns E aqui nós temos Aracnofobia Que seria medo de aranhas Eu não vou ler tudo Tá pessoal Só vou ler assim Eu vou ler e depois A gente traduz O nome certinho Então Ofidiofobia Acrofobia Aragifobia Sinofobia Axtrofobia Claustrofobia Misofobia Germofobia Bacterofobia Acrofobia E triplofobia Que seria mais ou menos Número 1 Aracnofobia Medo de aranhas Número 2 Odiofobia Medo de cobras Nossa eu tenho medo de cobra Gente The fair of snakes Phobos avoid Certain cities Because they have more snakes Fóbicos evitam cidades Onde existem muitas cobras Gente É o morro de medo de cobra Morro, morro, morro de medo Aranha nem tanto Aranha é mais uma agonia Mais cobra Pra mim É o morro de medo Acrofobia Medo de altura Agrofobia Medo de multidões Depois da pandemia Acho que algumas pessoas desenvolveram isso Sinofobia Medo de cães No I love cães Astrofobia Medo de trovão e relâmpago Claustrofobia Que é o Acho que todo mundo já sabe Medo de ficar em locais fechados Pequenos Misofobia Medo de germes Ou bactérias Aerofobia Aerofobia Medo de voar É Tripofobia O medo de buracos Não é muito comum Aqui fala Tá pessoal Mas existem pessoas que Tem esse medo E aqui Uma demonstração Do que nós iremos ver Na unity Six Carpe diem Que vem do latim Aproveite o dia Viva a vida Aproveite Aqui estão Three questions Que vocês vão me responder E me enviar Teacher, precisa sair essa semana? Não Porque a gente ainda vai ver A unidade seis no próximo Que é só uma breve apresentação Do que a gente vai ver Tá? Então nem vou traduzir Só vou ler Porque aí é na próxima semana Que vocês vão ter que me mandar Essa atividade Não é nessa semana não Tá? Aliás Nessa semana já nem dá mais tempo Porque hoje é sexta-feira Então as atividades que eu passei No vídeo de hoje Prestem atenção Importante As atividades que eu passei No vídeo de hoje Vocês me enviarão Na próxima semana E as atividades da unity seis Na outra semana Tá? No próximo vídeo Eu vou explicar Um How old are you? Have you enjoyed your life so far? Qual a sua idade? E se você tem desfrutado da sua vida? Do you like big and younger Or old? Do you like to grow up some? Você gosta de ser jovem Ou queria crescer o mais rápido possível? And what are differences Between your parents When they were young And you nowadays? Quais diferenças Entre a infância Dos seus pais E a sua infância? Não precisa responder agora Tá, pessoal? Aqui Read the memes One, two, three and four São alguns Memes Ok? Vocês aí sabem o que são memes Né? Então, olha só Vou ter que ler aqui Porque eu não estou enxergando Everything we are talking about aging Is all in our mind Eternal youth Meme number one Tudo que aprendemos sobre envelhecer Está em nossa mente Juventude é eterna Number two The wrong people will always teach you the right lessons Pessoas erradas sempre irão tentar ensinar vocês Dando lições certas Isso é verdade It's true Meme three Please don't be too hard On the oath of today Look, Evan Your grandfather Needed a safe space Por favor, não seja tão duro com os jovens de hoje Veja que até o seu avô precisa de mais privacidade E Meme four Very impressive Can't you see my ex-tamity? Impressionante Olha a minha cara de empolgação E aí Talg Vocabular Talg Ensinamentos Aging Envelhecimento Yolt Juventude Impressive Impressionante Accentment Empolgação Haryon Pressionar Taste of the unity six Aqui, pessoal, então, vai falar sobre aproveitar a vida E aqui nós temos várias, né? Algumas mensagens que os memes vão passar pra gente Aqui sobre não julgar Aqui sobre ser jovem e envelhecer Aqui sobre, aqui é uma foto, na verdade, sobre a Segunda Guerra Mundial Tá? E sobre a juventude de hoje em dia Aqui, aparentemente, é um pouquinho mal-humorada, né? A menina está um pouco mal-humorada E nós temos um pouco mal-humorada, né? E aí nós temos o licenciano pronunciation Aqui, ó Alguns grupos Babies Tolders Pre-adolescent Teenagers Youngsters Adults Middle-Aiders And elderly Nós temos os bebês São os bebês São os bebês E aí Tolders Crianças que ainda não andam Crianças de colo Pre-adolescent Pre-adolescentes Teenagers Adolescentes Vocês são pre-adolescentes, ok? Youngers Jovens Adultos Adultos Middle-Aiders Meia-idade E elderly Seriam os nossos idosos Então aqui, ó Várias faixas etárias, ok? Vocês são pre-adolescentes A teacher Adultos Ok? You keep in mind Nosso keep in mind É o seguinte, ó Entre as faixas etárias que nós vimos Existem várias palavras que são usadas Quando você quer se referir à idade de alguém Ou à fase da vida de alguém E aí eu tenho Que são crianças ou filhos Que em geral Para um filho ou para uma filha Alguém jovem ou até um animal jovem Child A young person A son Or a daughter A shield she Shield like person Seria Crianças ou filhos Alguém jovem Um filho Ou filha Ou uma pessoa infantil Young adult Similar To youngsters Or Twenty Five and Thirty-five Year-old People Jovens ou pessoas de faixa etária De vinte e cinco a trinta e cinco anos Growth The summer of adults Growth É o mesmo que adultos E old people Largely used But summarized pejorative É muito usado Mas é às vezes Como o termo pejorativo Old people Pessoa velha E aqui nós aprendemos Que o certo é Aiderly Né? E não old people Old people É como se fosse um termo Pejorativo Guys Então no mais é isso Tá? Estude a content And do homework Revisem tudo O que nós estudamos Aqui foi uma breve Apresentação Da Unity 6 Tá? Nada demais É a partir de agora Eu vou estar no WhatsApp Pra responder Quaisquer dúvidas Que vocês tenham Tá bom? Teach Oh guys Bye bye See you Have a nice day Have a weekend Bom final de semana Pra vocês Bons estudos Vejo vocês Na próxima aula Da semana que vem Tá bom? Bye bye See you Bom final de semana